Pega o lenço e vai Agora é tarde, tenho outra em teu lugar Pega o lenço, pega o lenço, pega o lenço e vai Enxugar as tuas lágrimas, a mulher Se conforme com o desprezo que te dei Eu antes por ti também chorei, chorei Não quiseste acreditar Agora é tarde, tenho outra em teu lugar Teu pranto não comove um coração Que está cansado da desilusão Pega o lenço e vai Pra nunca mais, ó flor Não me peças perdão Nem me fales de amor Pega o lenço, pega o lenço, pega o lenço e vai Enxugar as tuas lágrimas, a mulher Se conforme com o desprezo que te dei Eu antes por ti também chorei, chorei Não quiseste acreditar Não quiseste acreditar Agora é tarde, tenho outra em teu lugar Teu pranto não comove um coração Que está cansado da desilusão Pega o lenço e vai Pra nunca mais, ó flor Não me peças perdão Nem me fales de amor Pega o lenço, pega o lenço, pega o lenço e vai Pega o lenço, pega o lenço, pega o lenço e vai